Então, bom dia a todos. Eu já aviso. Já aviso que a gente está ouvindo. Bom dia a todos. Estamos começando a etapa 2 do oitavo workshop do GSI. Este é um webinar em parceria com a Fundabom. Nós teremos inicialmente um complemento da abertura que foi feita na etapa 1 pelo coronel Max Mena, comandante do Corpo de Bombeiros, pelo coronel Itinossi, presidente da Fundabom e pela professora Rosária Orn. Teremos a palavra agora do professor Valdir Pinhante Silva, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, também coordenador do GSI. Então, para a apresentação do professor Valdir. Bom dia, empresários, colegas e amigos do GSI. Já tradicional é o nosso workshop anual do grupo de fomento à segurança contra incêndio da Universidade de São Paulo, o GSI, o workshop do GSI. Este ano, por conta da pandemia, da quarentena, nós dividimos em duas etapas. A primeira já foi apresentada, acho eu com sucesso, gostei muito, assisti de fomento. E agora vamos iniciar a segunda etapa deste ano, do workshop GSI. Este ano, neste e nesta etapa, iremos apresentar três trabalhos. Eu vou ler aqui. Modelo brasileiro de simulação computacional para edificações de incêndio, com a professora Soraya, da PUC Rio Grande do Sul. Sistemas wireless para detecção e alarme de incêndio, questões técnicas atuais, com o professor Sidney. E comportamento de estruturas de madeira em situação de incêndio, com Maurício Weir, que é mestrando da Universidade de São Paulo. Durante o transcorrer deste workshop, vocês terão a oportunidade, além de assistir às palestras, possibilidade de perguntas via chat, e serão lidas e respondidas ao vivo. Bom, então, vamos iniciar o workshop de hoje. Bom workshop a todos. Obrigado. Muito bem. Feita a abertura da segunda etapa pelo professor Waldir, nós passaremos à apresentação da professora Soraya Raup Moussa. Eu vou ler um mini currículo da professora Soraya. O currículo é muito extenso, eu não sei como é que ela repassou isso na apresentação. A professora Soraya possui bacharelado em informática pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em ciências da comportação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado no curso de pós-graduação da realidade virtual da Federal de Lausanne, na Suíça, e doutorado na mesma Escola Politécnica Federal de Lausanne, com pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Atualmente, ela é professora adjunta da Escola Politécnica da PUC, atuando na pós-graduação em ciência da computação e orientando alunos em graduação, mestrado, doutorado e bursas pós-doc. Sua pesquisa tem ênfase no processamento gráfico, principalmente nos temas de computação gráfica, agentes sintéticos virtuais, multidões de agentes virtuais e visão computacional. Ela já publicou mais de 40 artigos em periódicos, vários deles com grandes impactos. Tem também livros publicados. A professora Soraya, infelizmente, é mais conhecida no exterior do que no Brasil. Nós tivemos dois encontros virtuais. O último livro, na área da simulação, junto à Sprint Verlac, foi publicado em 2017. E ela realizou um estágio sênior na Universidade da Pensilvânia, trabalhando com o professor Norman Bradler, em 2015 a 2016. Então, como eu já alertei na primeira etapa, procurem assistir, não só ouvir, porque às vezes a gente joga o áudio e acha que só ouvindo vai aproveitar e não aproveita. Então, passamos agora à apresentação da professora Soraya. Bom dia, meu nome é Soraya Ropmussi, eu sou professora da PUC Rio Grande do Sul. Eu leciono nos cursos de graduação em Ciência da Computação e no curso de pós-graduação em Ciência da Computação. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a área de simulação de multidões, que é a área que nós temos trabalhado no laboratório. Então, eu coordeno na PUC Rio Grande do Sul, o VHB, o Laboratório de Simulação de Humanos Virtuais, foi criado em 2007. Na verdade, a área de simulação de multidões é uma área que já foi minha área de tese de doutorado, este ano, fez 20 anos que eu defendi meu doutorado. e eu desenvolvi o que foi o primeiro modelo na época, na tese de doutorado, que foi um modelo computacional para fazer simulação de multidões. No VEGA Lab, nós trabalhamos também com outras áreas, computação gráfica, principalmente imagens, animação facial, análise de comportamentos de pedestres, mas hoje, especificamente, vou falar, então, sobre simulação de multidões. A equipe do laboratório, só para dar já os agradecimentos, então, eu tenho dois pós-doutorandos, três doutorandos, alguns mestrandos, iniciação científica e alguns voluntários. Atualmente, eu tenho 24 alunos no VEGA Lab. E por que trabalhar com simulação de multidões? Eu vou contar uma historinha que eu sempre conto, quando eu cheguei para fazer meu doutorado, eu fiz doutorado na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. E quando eu cheguei lá, o meu orientador me deu uma lista de assuntos para eu escolher um dos assuntos para fazer minha tese de doutorado. E eu escolhi um assunto, ele disse, estuda por um mês e volta. Eu estudei, voltei para conversar com ele. E aí ele disse, mas, por que não multidões? E aí eu falei multidões? Bom, isso aí era 1996, em termos de simulações computacionais, não existia nada que eu pudesse fazer pesquisa bibliográfica sobre isso. Bom, depois da terceira tentativa de eu tentar achar um assunto de tese de doutorado, eu entendi que ia ter que ser simulação de multidões, e foi ali que eu fiz a minha tese de doutorado. Esse professor é até hoje um grande, querido colaborador, e eu até hoje trabalho com a área de simulação de multidões, então agradeço muito a ele. Então, o que é uma multidão? Então, uma multidão pode ser identificada quando a densidade de pessoas é suficientemente grande para que grupos não apareçam mais, nem indivíduos. Então, esse é o conceito que a gente trabalha computacionalmente. É verdade que nós também podemos computacionalmente simular grupos menores de indivíduos, pessoas sozinhas caminhando, mas o conceito de multidão aparece dessa maneira. Existem várias aplicações, então nós na computação trabalhamos especificamente em dois assuntos desses, dessas duas aplicações, que são a área de entretenimento e a área de segurança. Rapidinho, vou falar sobre a área de entretenimento, porque eu sei que não é o nosso tópico, acima, aqui, mas games e filmes. Então, são exemplos, né? Só para dar um exemplo, em 1959, foi o filme do Ben-Hur, e tiveram 50 mil pessoas, que são os figurantes, que estavam, de fato, realmente naquele lugar para fazer as filmagens. Então, quando os diretores de cinema, hoje em dia, fazem com computação gráfica, como Star Wars, em 1999, 350 mil agentes virtuais. Então, os diretores comentam que, imagina, 350 mil agentes virtuais, não precisamos achar banheiro para todos, lanche para todos, coordenar todos. Então, quem já tentou fazer uma foto de família aí no fim de ano, né? Que nós temos bastante para fazer todo mundo olhar para a câmera na mesma hora, é difícil. Agora, imagina controlar 50 mil pessoas. Então, a área de entretenimento é essa, e vamos direto falar, então, na área de segurança. Na área de segurança, uma questão que as simulações computacionais têm sido muito usadas é para simular cenários, cenários onde coisas sinistras, eventos tristes, desastres, podem acontecer, sobretudo, que passa por pisoteamento de pessoas, grandes massas, esmagamentos. Então, questões complicadas como essas que já aconteceram na nossa história, né? Algumas vezes, infelizmente. Então, quando a gente fala em simulações computacionais, existem normalmente duas técnicas, né? Não quero entrar muito na parte técnica, mas mais para mostrar que normalmente existem duas metodologias. Uma é abordagens microscópicas e outra são as macroscópicas. Microscópicas, em geral, a grande maioria dos modelos computacionais, eles tentam fazer simulação de pessoinha por pessoinha, né? Então, aqui, embora seja uma abstração de uma pessoa esses círculos vermelhos, nós temos aqui um exemplo. Cada bolinha vermelha é uma pessoa. E aqui a gente está fazendo uma simulação microscópica de uma saída de pessoas de uma porta. Quando a gente fala em simulações macroscópicas, significa que os indivíduos desaparecem e a gente trabalha com esses fluxos de pessoas. Então, existem alguns modelos também para tratar nessa linha. Os desafios são muitos, né? Sobretudo, porque queremos simular pessoas como se elas fossem de verdade, para que os problemas que podem acontecer na vida real sejam, de fato, simuláveis e plausíveis em computador. Então, temos que trabalhar, por exemplo, com as distâncias entre essas pessoas, que as trajetórias delas sejam realistas, que elas evitem o contato como uma pessoa real evitaria, mas, se a densidade estiver muito alta, que elas possam se atrapalhar, que elas possam se chocar. Então, só isso já são situações bem complicadas. Comportamentos de conforto, por exemplo, um dia ensolarado, um calor de 40 graus, o que faz as pessoas saírem do sol e irem por uma sombra, porque elas buscam um conforto, o que faz uma pessoa tentar sair de um ambiente onde tem muita gente para um ambiente onde tem menos gente. Personalidades, o que isso implica na nossa movimentação, na nossa personalidade. Várias questões de comportamento multinível, por exemplo, essa questão do comportamento macroscópico e do microscópico. Contágios. Então, atualmente, nós estamos aqui na PUC Rio Grande do Sul desenvolvendo um simulador de Porto Alegre, onde a gente tenta calcular os contágios em tempos de COVID, dados, isolamentos sociais. Comportamentos culturais. Como são as multidões brasileiras diferentes das multidões inglesas, diferentes das multidões americanas. como é que a gente se adapta aos espaços. Então, os agentes virtuais, essas pessoas virtuais, têm que se adaptar aos espaços como se fossem pessoas reais. Senão, os problemas que nós podemos estar tentando tratar são problemas que não aconteceriam na vida real ou vice-versa. comportamentos de resgate, comportamentos de evacuação e avaliações e comparações com vida real, que são grandes desafios. Comportamento de pessoas afetadas por drogas, por álcool, enfim. Tem aí várias possibilidades no meu grupo. Então, nesses últimos 20 anos, eu tenho trabalhado em vários desses modelos e orientado vários alunos nessas áreas de pesquisa. nós temos no nosso laboratório atualmente três softwares que foram desenvolvidos, os três desenvolvidos dentro da PUC Rio Grande do Sul e nós temos atualmente três livros nessa área de simulação de multidões, livros internacionais publicados também. Vou falar um pouquinho sobre dois desses softwares. Na verdade, os três deles eu vou falar. O CrowdSign, o primeiro. Nós começamos o desenvolvimento dele em 2008. Ele é um software específico para simulação de evacuações. Então, eu não consigo fazer essa simulação de vida real, de pessoas se adaptando aos espaços. Ele é específico para simulação de evacuação. A ideia é colocar as pessoas dentro dos espaços. Eu vou mostrar um vídeo e mandar elas saírem, né? Como um software de evacuação normal faz. Nós já testamos esse software em alguns ambientes. Na verdade, as pessoas às vezes nos contatam na PUC para tentar fechar um projeto de prestação de serviços, onde a PUC presta esse serviço estudando o ambiente e desenvolvendo, no meu grupo de pesquisa, essa simulação dessa evacuação. Nós já fizemos uma boate aqui em Porto Alegre. Foi exatamente no ano daquele incidente triste da Boate Kiss de Santa Maria. Então, nós fizemos uma boate virtual e depois fizemos a simulação real no ambiente. Podemos comparar os dados com um trabalho muito legal. Nós fizemos um colégio em Porto Alegre também. E daí desenvolvemos um game para que as crianças do colégio brincassem como que as pessoas devem sair da escola. Fizemos o estádio de futebol do Engenhão no Rio de Janeiro e vários outros prédios. E agora mesmo nós estamos sendo contactados para fazer simulação de um mega empreendimento numa capital do Brasil e que nós vamos ter que, de novo, testar as possibilidades. Importante dizer que o CrowdSign não é um software que a gente vende. Ele é um trabalho que a gente executa. Porque o CrowdSign não é um software de prateleira. não poderia ser vendido. Ele tem que ser usado ainda por nós, né? Faz parte dos projetos um dia ele passar para uma startup, mas por enquanto isso não aconteceu. Vou mostrar um videozinho. Então, aqui ele mostra, a gente está mostrando num ambiente bem simples como seria as configurações no CrowdSign. Então, eu configuro regiões de entrada, regiões de saída, quantas pessoas, comportamentos dessas pessoas em grupos, indivíduos, velocidades desejadas. Então, as simulações são realizadas. Vou passar um pouco para frente. Aqui é um prédio na PUC, Rio Grande do Sul, prédio que eu trabalho, né? E, então, nós fizemos a simulação virtual e também a simulação real. Essa aqui foi a casa noturna, como eu falei, que nós fizemos aqui em Porto Alegre. E aí, nós medimos os tempos de abandono e medimos as áreas mais densas do ambiente, onde é que estão causando os gargalos. Aqui no estádio olímpico, no estádio João Avelange, mudou o nome, né? O estádio do Indião. E aqui é o jogo esse, o game que foi desenvolvido para o Colégio Pastor Domes aqui em Porto Alegre. Aqui ele está mostrando em tempo real como seria a visualização, né? Então, as crianças, esse jogo foi instalado nos laboratórios do colégio, as crianças tinham acesso. Claro que ele era um jogo, mas eles não podiam mudar as trajetórias, né? Todo mundo aqui quer sair do prédio. Então, aqui a gente fez uma visualização, assim, que fosse interessante para a criança brincar. Então, a criança podia escolher um aluno, escolher a sala de aula onde ela tem aula naquele horário. Os bonequinhos aqui, né? Os humanos virtuais estão com o uniforme do colégio. Então, a gente fez uma... de uma maneira que ficasse lúdica para as crianças brincarem aqui os fluxos que foram usados para sair do prédio. E, claro, de maneira que eles brincassem e que não fosse alguma coisa que desse um ar negativo dessa situação, né? E aí, eles saindo do colégio. Um grande desafio nessa área é fazer simulações com a vida real, né? Para a gente, de alguma maneira, ter alguma verificação, né? Alguma validação dos nossos softwares. Então, essa aqui, eu trouxe hoje o exemplo da simulação da boate, essa da casa noturna que nós fizemos aqui em Porto Alegre. Foi muito legal porque o dono da empresa, ele contratou e colocou dispositivos com câmeras onde nós pudemos ter acesso ao filme todo. E aí, nós avaliamos esse vídeo e fizemos contagem de pessoas para tentar avaliar, por exemplo, os ambientes mais densos e como é que esses ambientes mais densos aconteciam. Aqui tem vários outputs possíveis do crowd scene, né? Aqui, aqui e aqui já com uma simulação com humanos virtuais. Aqui com a simulação onde os humanos virtuais são um cilindro, né? E aqui tem os dados quantitativos, comparativos dessas simulações, né? Na simulação e na vida real. Então, a gente pode olhar que existe alguma coerência. É claro que é muito difícil acertar o tempo, mas é importante que os tempos reais têm que ser sempre tempos maiores que as simulações computacionais. Porque nas simulações computacionais a gente faz as pessoas chegarem a densidades mais altas, como mostra aqui, né? E isso porque a gente coloca as pessoas virtuais em situações de emergência de verdade. As pessoas aqui na vida real elas sabiam que era um exercício simulado, então elas não se colocam em situação de emergência voluntariamente. Isso é importante. Bom, vou falar um pouquinho então do BioCrowds. BioCrowds é um modelo que a gente usa mais cientificamente, vamos dizer, onde eu tenho desenvolvido mais trabalhos neste modelo do BioCrowds. Então, já orientei vários alunos de pós-graduação que trabalham com esse modelo. A ideia desse modelo é que as pessoas competem por espaços com as outras pessoas. Então, é baseado numa hipótese da biologia, que é muito legal, que é a hipótese da canalização que leva às nervuras das folhas. Então, nós fizemos esse trabalho em cooperação com o professor da Universidade Calgary. Eu vou passar essa parte matemática, mas isso aqui é mais para mostrar que ele é um modelo onde as pessoas não vão colidir com as outras, o que é uma coisa muito legal em termos de simulação de multidões, mas também causa problemas. Porque às vezes a gente precisa que as pessoas se choquem. Então, aqui temos alguns exemplos de comportamentos emergentes da multidão. Esses comportamentos emergentes são estudados em multidões reais. Por exemplo, aqui eu trago dois, os exemplos da formação de corredores ou Lanes Formation e o Arc Formation, que é quando, por exemplo, aqui no meu mouse estivesse uma porta e essa porta está fechada e as pessoas formam um arco na frente da porta. Essas arestinhas aqui, nesses floquinhos, essas arestas, elas mostram mais ou menos o espaço livre. Então, as pessoas na borda desse arco têm mais espaço livre e as pessoas lá dentro estão com muito menos espaço livre. E aqui dá para ver os corredores, são as pessoas seguindo as pessoas da frente que andam com velocidade maior ou igual. Vou mostrar agora um vídeo do crowd scene. Então, rapidamente mostrando as pessoas, as pessoas são representadas por pontinhos com essas arestas e aqui a gente pode ver a formação das Lanes, dos corredores. Então, bem direitinho a gente consegue ver e isso é porque elas tentam buscar maior eficiência na sua movimentação e isso é importante porque quando eu for entregar, fazer um serviço de simulação de evacuação para alguém, eu preciso mostrar que essas minhas simulações estão de acordo com a vida real. Então, aqui tem mais alguns exemplos. Aqui um protótipo um protótipo com uma interface virtual, com as pessoas caminhando, então, maneiras de controlar essa multidão, deixa eu passar um pouco para frente, formação de Lanes de novo. Aqui com uma questão da superfície, então eu posso até fazer as pessoas aqui evitarem um buraquinho, as pessoas subirem uma montanha, mas para chegar do outro lado da montanha, mas talvez seja menos, tenha menos esforço para passar ao redor, então eles vão calcular isso tudo na hora. Aqui, como eu falei antes, aqui seria a portinha, as pessoas estão chegando e a porta está fechada, então eles estão se organizando, dá para ver aqui no Bioclouds eles são muito organizados, então eles são muito respeitosos. O bottleneck, que é um outro efeito de simulação de multidões estudado em multidões reais, desculpa, então ele também acontece aqui que as pessoas que vêm aqui, elas ficam trancadas por um tempo até conseguirem ter espaço para passar. Aqui os vortex, então, que é um outro comportamento discutido na área de multidões. Bom, aqui eu coloquei, não vou entrar em detalhes, sei que essa figura é densa, é só para mostrar, já foram mais de 20 extensões, contando somente os trabalhos que a gente tem feito em cima do Bioclouds, e tem vários trabalhos, né, que já foram feitos. Eu vou entrar no detalhe de alguns desses trabalhos, pouquinhos deles, então, um deles que eu achei muito legal foi o nosso trabalho de nós tentamos desenvolver um modelo de estresse, esse modelo de estresse, ele levou em consideração, então, aqui o Bioclouds original, as pessoas tentando ir para os seus objetivos, mas vejam que elas não se compactam tanto quanto aqui, elas têm vontade, uma vontade já forte, mas elas não ainda se compactam a grandes densidades. Aqui, a gente adaptou o Bioclouds para que as pessoas quisessem ter conforto, então, é uma saída de um espetáculo, mas está todo mundo tranquilo esperando sair, então, as pessoas não vão se pressionar a chegar a densidades altas, e aqui nós trabalhamos com um modelo de densidade, seria o estresse, né, se a pessoa começa a ficar parada por muito tempo, e perto, e num lugar onde tem muita gente ao redor, o que os estudos mostram é que essas duas variáveis juntas podem aumentar o estresse. Nós fizemos um modelo matemático para isso, e tentamos simular essa situação daquele desastre que aconteceu em Hillsborough, em 1989, foram 94 pessoas que morreram e 700 e tantas que foram feridas, né, e aqui tem um videozinho que mostra essa situação, então, eles entram com o Bioclouds formando o arco, só que eles não se respeitam, eles seguem se pressionando, 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 aqui nós começamos já tendensidades muito, muito altas. Como eu mostrei ali no slide anterior, aqui foram as simulações feitas com estresse no Bioclouds, e aqui as simulações, desculpe, as estimativas feitas na vida real relacionadas a esse incidente de Hillsborough, e aqui são as densidades em pessoas por metros quadrados, então, a gente tentou mostrar que o Bioclouds consegue gerar simulações que têm coerência com a vida real. Vou mostrar mais esse trabalho, esse trabalho é um outro terceiro software que nós temos na área de simulação de multidões, ele é bem diferente dos outros dois, no sentido que ele não simula, ele faz estimativas. Então, aqui nós usamos algoritmos de inteligência artificial, são redes neurais, mas aqui o que é interessante é que ele funciona assim, eu tenho, enquanto que nos sistemas de simulação, como o Crowdsync, por exemplo, eu tenho que construir um mundo 3D para colocar as pessoas, desculpa, para colocar as pessoas nesse ambiente e fazê-las saírem, o que a gente tem aqui no Crowdlist, que é esse software que estima os tempos de saída de pessoas de prédios, eu construo essa espécie de grafo aqui, então, a entrada da frente vai para tal lugar, tem uma rampa para tal lugar, então, eu faço uma estrutura hierárquica desse ambiente através desses quadriláteros dessas setas, e o que nós fizemos foi simular, simular vários, 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 vários cenários e treinar esse algoritmo de inteligência artificial para que ele aprendesse quanto tempo as pessoas saem de uma sala numa determinada configuração, então, vamos supor, aqui dentro eu peguei, por exemplo, uma sala desse tipo e fiz várias simulações com vários tipos de pessoas, com vários tipos de largura de porta, fiz várias simulações e treinei uma rede neural, que é esse algoritmo de A, aí, no crowdlist, eu pego essa sala e pergunto para esse algoritmo de inteligência artificial, nessa sala tem 20 pessoas, a sala é de tantos metros, a porta tem tanta, tanto de largura, quanto tempo as pessoas vão levar para sair dessa sala? E aí, nesse momento, o algoritmo de A me gosta de um tempo, esse tempo eu coloco dentro dessa estrutura hierárquica que calcula no final o tempo de saída desse espaço. nós fizemos, para esse teste, para esse artigo que foi publicado, na verdade, foi uma dissertação de mestrado, nós fizemos a comparação com aquela boate que nós fizemos com o CrowdSync que eu mostrei antes, e aqui nós temos uma tabela que compara a simulação em tempo real, a simulação da vida real, a simulação feita com o CrowdSync, a nossa simulação, nós fizemos a simulação com o BioCrowds, e o Crowdlist, que é o nosso terceiro software que estima os tempos. Então, a gente pode ver que existe uma coerência entre esses tempos. Agora, o que é muito interessante é que o CrowdEast, que é esse da direita aqui, eu não preciso construir o ambiente 3D todo, que só isso de trabalho já dão várias semanas, né, de construir o ambiente 3D. Aqui eu faço em questão de minutos esse gráfico, aqui, 12 a 16 horas para construir o 3D da boate, 10 minutos para fazer esse gráfico. Definir 3 bifurcações no ambiente, então, que eu poderia fazer simulações de várias possibilidades, 20% das pessoas vem para cá, 80% para lá, enfim, definimos as mesmas 3 bifurcações no mapa. Aqui nós ficamos variando esses casos com o algoritmo evolucionário, genético, na verdade, mas não importa aqui nesse caso. Aqui no CrowdSync, eu simulei 600 casos, que seriam esses casos de bifurcações, tanta gente vem para cá, para cá, para cá, e essas 600 casos levaram 26 horas de computação. Aqui no CrowdSync, eu simulei, fiz a estimativa de 400 casos usando esses algoritmos de inteligência artificial, que levaram 2 minutos para estimar todos os casos. Então, 10 minutos mais 2 minutos, vamos chutar para cima, levei 15 minutos para fazer simulação de 400 configurações desse mesmo ambiente, enquanto aqui eu levei 26 horas, mas, na verdade, aqui teria mais tempo para configurar esse ambiente e colocar todas as pessoas. Vamos dizer aí, uma semana de trabalho para conseguir fazer isso aqui tudo rodar no CrowdSync. Claro que a estimativa ela tem mais erro, né? Então, isso é o que a gente também mostra, mas para fazer uma análise de um ambiente que eu quero saber o que acontece se eu puxar essa escada para cá, fazer análise desse ambiente para saber o que acontece com o tempo de saída, como eu estava falando, se eu tirar essa escada daqui para lá, eu posso chegar simplesmente nesse mapa e mover os espaços. E aí eu movo, ah, e se essa sala vier entrar direto aqui, se essa escada, um desses quadradinhos seria uma escada, e se essa escada entra direto nesse ambiente. Então, eu posso mudar isso e em questão de minutos simular todos os cenários e todas as configurações desse possível cenário novamente. bom, atualmente, então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com o crowd scene, tentando melhorar o crowd scene para simulação de ambientes de grande porte. Nós fizemos o Engenhão, que é um ambiente grande, com 47 mil pessoas, mas a gente gostaria de fazer simulações de ambientes mais complexos, como shoppings grandes, que incluem salas comerciais, que incluem residências, então fazer um ambiente que seja um grande empreendimento, melhorar o custo computacional, criar uma ferramenta web para as pessoas poderem testar essas questões, e nós também estamos pensando, trabalhando na simulação de dinâmicas populacionais com grandes abstrações de população. Depois eu vou ver se no tempo ainda sobra para mostrar esse vídeo. Então, aqui queria dar agradecimentos às pessoas que já foram parceiras ou ainda são parceiras do VHLAB e na PUC, agradecer a minha equipe, sem a equipe do trabalho, nós professores não somos ninguém, e eu acho que ficamos aqui por enquanto. Muito obrigada. Oi, Sraia. Oi. Agora o pessoal está trazendo as perguntas, eu estou recebendo. Eu vi várias. Você já está vendo aí no chat? É, no YouTube ali, porque eu abri o YouTube na minha outra tela que eu estou vendo ali. eu estou recebendo aqui no meu telefoninho. Vamos lá, a primeira pergunta é se foi feita alguma simulação para a estação de metrô. a gente tem um mundo de estações aqui em São Paulo, o pessoal te procurou para isso? Olha, uma vez, sim, me procuraram, deve fazer uns dois anos, até um pessoal que tem a Legion, acho que todo mundo conhece o software da Legion, Bentley, aquele, e aí então era um pessoal que estava tentando usar a Legion e estava muito caro e eles me procuraram na PUC e fizeram algumas, me mandaram alguma coisa sobre isso e depois a gente não falou mais. Então, como é que funciona, né, Negri? Eu estou na PUC, então eu sou uma professora e oriento alunos de mestrado de trato, então eu não procuro ninguém para fazer simulação, né? Eu estou aqui orientando meus alunos e desenvolvendo pesquisa com isso. Se alguém me procura, eu tento nestas procuras encaixar uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, quando dá e às vezes dá, então, mas assim, especificamente nunca desenvolvi nenhum projeto para uma estação de metrô, acho que seria muito legal. Só tem um detalhe dessa pergunta que eu queria responder, a gente não faz, não trabalha com a simulação da fumaça, nós até já trabalhamos com a simulação do personagem, né, do agente virtual estar no meio de uma crowd parado por muito tempo e aí ele começa a se sentir mal, por exemplo, desmaiar, mas a gente não faz a fumaça, então essa questão de visibilidade a gente ainda não trabalhou. Ok. Eu sei que você já passou e que você coloca uma série de fatores influindo nas pessoas, né? Daria para você dar uma repassadinha, quer dizer, o que é que é colocado nas pessoas para que isso se aproxime bastante do real, Soraya? Sim. Então, a gente trabalha com um modelo da psicologia, que é o Big Five, né, então ele leva em consideração que as pessoas são caracterizadas por cinco variáveis, o OCEAN, abertura, consciousness, extraversion, agribleness e neuroticismo, então não sei muito bem traduzir português, mas mais ou menos significa os atributos de uma pessoa, isso veio da psicologia, né, a gente não inventou, então o que a gente faz é que isso implica nesses estudos que a psicologia já fez no quanto a pessoa se sente à vontade, confortável, não confortável no meio de uma multidão, e assim, então isso a gente trabalha, a gente coloca bem essa questão de como a pessoa se sente, e aí a gente atribui OCEANs, né, quer dizer, diferentes personalidades para esses personagens aqui, então a gente pode colocar, sei lá, uma escola, já fizemos, né, uma boate, como é que as pessoas de lá vão ser diferentes das crianças, então a gente consegue brincar desde que a gente tenha a psicologia associada a isso e estatística com dados desse tipo, então a gente fica tentando se aproximar da realidade com isso, claro que a gente também tem um 1% da população que pode entrar em pânico na hora, a gente também pode tratar isso, e aí essa pessoa pode fazer um comportamento errático qualquer, muitas vezes atrapalhando os outros, a gente também considera isso, naquele trabalho com os que tinham ingerido álcool ou drogas, a gente fez eles também terem uma certa porcentagem, dependendo do quanto eles tinham bebido um comportamento errático, e isso atrapalhava demais os outros, foi um trabalho que nós fizemos junto com uma pesquisadora da OMS, né, que trabalhava especificamente com álcool, foi muito legal, mas muito difícil de validar, né, então a gente não tem como avaliar que as pessoas alcoolizadas se comportariam daquele jeito, é sempre muito difícil fazer avaliações, né, nesses casos, mas então sim, a gente trabalha com esses modelos de personalidade, também trabalhamos um pouco com o de culturalidade, então a gente achou as dimensões que um pesquisador holandês propôs há muito tempo atrás, são muito aceitas na literatura, se chama Dimensões de Hofstede, e aí ele descreve mais ou menos qual é a diferença entre os países, isso tudo está na literatura já publicada, então a gente também pegou essa literatura para explicar um pouco, por exemplo, que o brasileiro pode ficar mais perto um do outro, que o asiático, o inglês, vai ficar mais longe um do outro, então a gente também acrescenta esses dados, tentando incluir personalidade, culturalidade e o estado da pessoa naquele momento. Deixa eu dar uma olhadinha o que o curatou e mandou mais aqui, senhora. Tá. Bom, então, dando uma resumida, alguém tem algum problema, quer fazer uma simulação, quer buscar as alternativas e locação de pontos de saída e circulação, ela precisaria fazer contato com você na PUC, mostrar o problema, e aí você veria até que ponto você teria alguém disposto a levar adiante um trabalho de doutorado, de mestrado, para fazer essa simulação. Apesar de não ter a fumaça no ambiente, você tem toda a movimentação independente da fumaça. Se pressupon que no incêndio, a pessoa sai enquanto não tem fumaça, a fumaça perdoa, começa a complicar. Aliás, todas as simulações de abandono, o pessoal usa muito o tempo mágico, dois minutos e meio, que vem lá, de trás, ou calcula, como você, quando você tem um simulador, no teu caso, você calcula. Muito bem, eu acho que a gente não tem mais perguntas, eu agradeço muito. A gente tem aí, atrás da Soraya, eu estou com a Rosária na cabeça, ela falou e foi embora, aquela danada, mas a gente tem todas as pessoas, as empresas, que patrocinaram, obrigado, Soraya. Então, a Bichama, a CKC, no Instante, todas essas empresas têm site e mostram os produtos. Eu destaco dois, dois grandes patrocinadores, uma Fundabom, que está operacionalizando isso, e o segundo são os palestrantes. Os palestrantes, eles dispuseram seu conhecimento, seu tempo, gratuitamente, para que isso fosse difundido e esse conhecimento chegasse ao alcance de muitas pessoas. Então, meu primeiro agradecimento ao primeiro palestrante de hoje, Soraya, muito obrigado. A gente só teve três minutos virtuais, vamos lá. Só queria fazer um comentáriozinho. A fumaça, a gente não tem, mas a gente pode simular a visibilidade, o alcance do... A visibilidade do personagem, isso eu tenho como fazer. Então, eu posso fazer ele ver 50 centímetros na frente dele, ele enxerga só um metro na frente dele. Então, eu não tenho como fazer a fumaça atualmente, mas eu tenho como simular essa visibilidade. E um outro comentário que eu ia fazer, alguém perguntou ali no YouTube, não sei se tu ias ler, se isso serviria como simulação real, e daí é um problema de regulamentação dessas coisas. Então, a minha área é fazer ciência com isso, transformar isso em lei, daí já não é meu problema, eu, pobre professora na PUC, mas assim, eu gostaria muito que uma simulação computacional dessas fizesse parte, um dia, de uma história de regulamentação, porque eu acho que ela poderia agregar muito as pessoas que fazem isso, avaliações dos espaços. Então, só queria fazer esse último comentário. Eu estou na PUC super disponível, a gente sempre acha problema científico em qualquer problema real, não existe um problema real que já não envolva um problema científico para ajudar. Então, vou ficar muito feliz em receber contatos e, eventualmente, desenvolver projetos. E agradecer o convite por estar aqui, né, Negri? Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Soraya. Eu espero um dia dar um pulo aí no Rio Grande do Sul, para a gente tomar um vinho junto, né? Vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Tá bom. Muito bem. Eu acho que agora a gente tem que ir em frente com a segunda palestra. Obrigado, Soraya. A gente se fala depois ao final, ok? Deleiro. Muito bem. A nossa segunda apresentação será do Sidney, né? O Sidney, o Sidney José Montbeller, né? Ele foi contatado pelo coronel Armani, ex-comandante do Corpo de Bombeiros, mestre, né? Porque existe muita discussão a respeito da validade do uso do sistema wireless, né? Existiu muita discussão, ela vem diminuindo, no sistema wireless, especialmente no sistema de deteção. E muita gente falando que funciona, que não funciona. Então, o coronel Armani buscou alguém que tivesse algum trabalho científico na área, né? Sempre mostrando que o que tem que valer são a ser, é a ciência, né? É o que colocou a Rosária. Você quer fazer uma argumentação? Faça essa argumentação cientificamente, deixe de lado a tua opinião, eu acho que, que é o que a gente mais usa na área de incêndio, especialmente no Brasil. Aí o coronel Armani fez contato com o Sidney, depois ele não pôde prosseguir no contato com os programas pessoais, eu continuei o contato e ele, muito gentilmente, não sendo da área de incêndio, quer dizer, ele trabalha em outra área, ele se dispôs a entrar na área de incêndio, pesquisar o que era isso e dizer se o sistema wireless para deteção é válido ou não é válido. Ele fez o mestrado nessa área. Então, nós teremos a... Sidney, muito obrigado, vejam, as pessoas se dispõem a fazer essas apresentações, por isso que eu digo que eles são com patrocinadores, né? Se dispõem a fazer essa apresentação. Então, o Sidney, ele deve fazer na introdução, ele é mestre em engenharia elétrica pela Politécnica e professor da FACENG em Sorocaba há mais de 20 anos. Então, vamos ver a apresentação do Sidney agora sobre o sistema wireless. Bom dia. Meu nome é Sidney Montivelli e o tema da minha palestra será Sistema Wireless para Detecção e Alarme Automático de Incêndio, Questões Técnicas Atuais. Bom, sou formado Engenheiro Eletricista pelo Centro Universitário FACENG, sou mestre em Engenharia pela USP, já atuo como professor há mais de 20 anos no Centro Universitário FACENG, de Sorocaba. As turmas de graduação, as matérias que eu leciono são eletrônica analógica, eletrônica digital, circuitos lógicos, sistemas digitais, arquitetura de computadores, engenharia de produto. Para a pós-graduação, os assuntos são relacionados a sistemas embarcados e IoT. Também contribuo para projetos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso. como profissional, também atuo há mais de 22 anos na empresa Sistec Tecnologia, trabalho no desenvolvimento de equipamentos e sistemas eletrônicos, são normalmente equipamentos voltados para a área industrial, que envolvem medição, controle e automação. Atuo diretamente em firmware, hardware e software. a minha área de atuação está relacionada a microcontroladores, sistemas embarcados e internet das coisas, o IoT. Bom, sobre o sistema wireless para detecção e alarmes automáticos de incêndio, questões técnicas atuais, a minha agenda será a seguinte. pretendo apresentar uma introdução sobre o assunto, apresentar aplicações de dispositivos sem fio, apresentar conceitos básicos de radiofrequência, padrões de dispositivos sem fio, certificação e homologação Anatel, sistema de detecção de incêndio, rede de dispositivos sem fio, características de um sistema de detecção de incêndio, uso de sistemas de detecção e alarme contra incêndio sem fio e uma conclusão. Bom, atualmente, a quantidade de dispositivos eletrônicos que utilizam algum módulo de comunicação está crescendo bastante. A tendência é que esse crescimento seja cada vez maior e a maioria desses dispositivos utiliza algum tipo de comunicação via rádio também acrescente o número de equipamentos inteligentes que estão preparados para comunicação em rede e que já existe algum tipo de sensor, um sensor de umidade, temperatura, tensão e preparados para ambientes industriais a um custo relativamente baixo. a motivação para isso de se utilizar dispositivos sem fio também acompanha o aumento de aplicações de internet das coisas, computação em nuvem e a inteligência artificial. A maioria das aplicações que envolvem dispositivos sem fio está na indústria, mas também tem várias outras áreas, por exemplo, automação residencial, automação predial, no caso algumas aplicações que envolvem a medição de grandezas físicas, por exemplo, temperatura, pressão, umidade, vazão, que são características principalmente utilizadas na indústria, mas também na área residencial ou predial, segurança e dentre outros. No caso da indústria, a maioria das aplicações envolvem algum tipo de medição de grandeza física e controle de processo. Na área ambiental, as aplicações envolvem monitoramento de condições ambientais, monitoramento de plantas, animais, alerta de acidentes, incêndios, enchentes e assim por diante. Aqui, nessa imagem, a gente tem uma aplicação que tem vários sensores enviando informações em rede para uma central de monitoramento. aqui eu posso estar medindo, por exemplo, a umidade, temperatura do solo e essas informações sendo registradas numa central. Aplicações médicas, também tem várias aplicações emédicas que utilizam dispositivos sem fio, monitoramento de pacientes, atividades físicas, administração de medicamentos e outros equipamentos médicos em geral. aplicações diversas. A maioria das aplicações está na área militar, mas também temos outros, por exemplo, resgate de pessoas, monitoramento de agentes químicos na área espacial com satélites, sondas, automação veicular, controle de tráfego, várias áreas da engenharia, engenharia civil, engenharia mecânica que utilizam algum dispositivo sem fio e aviação. Então, a quantidade de aplicações que utilizam dispositivos sem fio realmente é grande, então, não é nenhuma novidade utilizar esse tipo de módulo de comunicação nessas áreas. Em aplicações internas, em edificações, normalmente, a dispositivo sem fio é indicado em alguns casos, por exemplo, em construções antigas, onde a estrutura não pode ser modificada, no caso de casas ou mesmo prédios históricos, em museus, hotéis ou mesmo edifícios comerciais onde a passagem de fios é crítica e a instalação de sensores precisa ser discreta, em construções onde a instalação de fios está pronta, mas, de alguma maneira, é necessário ter uma ampliação, então, é possível avaliar se dispositivo sem fio pode ser uma solução, em outros locais onde a quantidade de fios é muito grande nos conduítes e que pode tornar difícil a instalação de equipamentos novos sem algum tipo de obra. Bom, sobre a comunicação sem fio, então, é necessário que a gente conheça algumas características que são as características básicas de radiofrequência. Rapidamente, eu vou passar esse assunto. Bom, as ondas de rádio, elas são radiações eletromagnéticas que são, que não utilizam um meio físico para se propagarem, elas são irradiadas, são geradas por circuitos eletrônicos e irradiadas por antenas. É uma faixa bem ampla de frequência que vai, por exemplo, de algumas dezenas de kHz até alguns gigahertz. No caso de comunicação sem fio, especificamente rádio, a gente trabalha em torno de alguns megahertz até alguns gigahertz. É uma faixa bem estreita do espectro. Bom, para que os equipamentos possam operar, é necessário avaliar conforme norma de um regulador, no caso do Brasil, é a Anatel. A Anatel ela disponibiliza faixas de frequência para determinadas aplicações. Essa tabela mostra algumas dessas aplicações. Por exemplo, rádio AM, uma faixa de frequência de 500 a 1600 kHz, rádios FM de 88 até 68 megahertz, e algumas frequências, umas faixas de frequência são especificamente utilizadas para comunicação. 900 megahertz em torno, 2.4 giga, 5.8 giga. Essas três faixas de frequência são conhecidas como banda ISM, que estão reservados para fins industriais, científicos e médicos. E também são faixas reservadas pela Anatel para que elas possam ser operadas sem licenciamento, sem ter que pagar alguma taxa para uso. A única restrição é que os equipamentos têm que ter, as únicas restrições são que o equipamento precisa trabalhar com baixa potência, curto alcance e ter tolerância à interferência, porque existe a possibilidade de várias redes operarem nessa mesma faixa de frequência. Então, essas três faixas também podem ser utilizadas para comunicação sem fio. Quanto à colisão ou mesmo interferência, aquelas faixas permitem que a gente possa dividi-las em canais. Por exemplo, de 2.4 giga até mais ou menos 2.5 giga, existem canais que são frequências que a gente chama de portadoras. Então, uma técnica que é usada para evitar interferência é que tanto o transmissor quanto o receptor eles não utilizem um canal fixo, eles vão saltando de canais em canais. Isso diminui a probabilidade de interferência ou mesmo colisão. Existem outras técnicas, por exemplo, existem algumas técnicas que enviam em vários canais ao mesmo tempo as informações e isso faz com que mesmo que haja colisão por algum canal a informação acaba chegando para o seu destinatário. Então, em relação à interferência ou mesmo colisão existem métodos, meios para se reduzir a probabilidade disso acontecer. Alguns padrões utilizam essas três faixas, inclusive são padrões conhecidos, por exemplo, Wi-Fi, que utiliza em torno de 2.4 giga e 5.8 giga, que por nome é o I3E 802.11. O Bluetooth usa o 2.4 giga, que é o 802.15.1, normalmente ele é utilizado para comunicação entre dispositivos eletrônicos ponto a ponto. o Zigbee, que também é utilizado para fazer comunicação normalmente redes de dispositivos sem fio com baixo consumo e LoRa, que é um outro padrão utilizando comunicação também de dispositivos sem fio, só que com um alcance maior. Existem outros padrões que, para falar a verdade, são fechados, que são proprietários e que podem ser utilizados, eles costumam utilizar essas faixas de frequências indicadas, em torno de 900 mega, 2.4 giga ou mesmo 5.8 giga, só que são proprietários. Bom, sobre os equipamentos eletrônicos que utilizam algum tipo de módulo de comunicação, é necessário para que haja comercialização ou mesmo uso no Brasil de algum tipo de dispositivo sem fio, ele tem que ter, tem que ser homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações pela Anatel. Então, a Anatel é responsável pela homologação dos sistemas de telecomunicações e gerencia todas as faixas de frequências operantes no Brasil. Para você importar algum equipamento que utiliza comunicação sem fio, necessariamente você precisa ter a autorização da Anatel para isso. Por exemplo, dispositivos que utilizam Bluetooth ou mesmo Wi-Fi necessariamente tem que passar pela certificação. Bom, quem certifica na verdade são os laboratórios, os laboratórios eles são credenciados pela Anatel, são habilitados, esses laboratórios são chamados de ODC, OCD, desculpe, organismos de certificação designados, esses laboratórios eles vão realizar testes nos equipamentos para verificar se a potência ela está limitada ao que diz a norma, se o equipamento opera nas frequências na qual ele foi projetado, se ele não gera interferência entre outros equipamentos, entre outros testes. A partir do momento que esse equipamento passa por esses testes, ele recebe a certificação e no processo final, no final do processo é feita a no processo de homologação é feita a autorização para que esse produto seja comercializado ou mesmo autorizado a ser utilizado no Brasil. Os equipamentos, nesse caso, recebem um selo da Anatel, o selo de registro da Anatel. Como é que funciona um sistema de detecção de incêndio com fio e sem fio? Esses dispositivos eles utilizam alguns, esses equipamentos utilizam alguns dispositivos básicos, por exemplo, uma central, sinalizadores audiovisuais, acionadores de detectores de temperatura ou fumaça, acionadores manuais. Esses daqui são alguns, algumas arquiteturas utilizadas para sistemas de combate a incêndio, de detecção e combate a incêndio. Por exemplo, um detector, um acionador, eles estão formando uma rede que a gente chama de zona, então existem várias zonas e os dispositivos estão conectados em rede diretamente na central de incêndio. Essa é uma arquitetura convencional. Na arquitetura endereçável é feito um anel onde todos os dispositivos estão conectados nesse anel, fazendo com que a central saiba, por exemplo, quando os dispositivos estão conectados, eles estão totalmente endereçados aqui. No caso de dispositivos sem fio, é possível substituir os sensores, o cabeamento dos sensores por módulos de comunicação sem fio, fazendo com que a comunicação ocorra diretamente com a central ou mesmo passando por algum outro dispositivo que chamamos de gateway. Bom, pensando dessa maneira, é interessante entender como é que funciona uma arquitetura de rede sem fio. Uma arquitetura de rede sem fio, ela envolve ter, normalmente, um dispositivo central, chamamos de coordenador, no caso, seria a própria central de alarme, e os módulos conectados em volta se comunicando diretamente com essa central. Esses módulos, eles podem ter capacidade limitada ou uma capacidade total, o que significa? Ele simplesmente comunica diretamente com a central, ou se ele tiver capacidade total, ele tem capacidade também de replicar comunicações. Um exemplo nessa arquitetura em árvore, onde os nós, eles não se conectam diretamente com a central, eles passam por dispositivos que chamamos de gateway, que são repetidores de comunicação. Então, ele tem capacidade, inclusive, de repassar as comunicações. Numa rede mesh, os nós, eles podem se conectar diretamente com a central, ou eles podem receber comunicações que vêm de repetidores. Então, essa daqui é uma outra maneira de organizar uma rede sem fio. No caso dos nós, os módulos, temos, por exemplo, um nó sensor, onde os sensores são sensores de fumaça, temperatura e outros. A gente pode ter vários tipos de sensores aqui. um circuito que é usado para condicionar esses sinais. O microcontrolador que é responsável por ler esses sinais e enviar informações pelo módulo de RF, essa comunicação acontece de tal maneira a enviar para uma central. Então, cada nó, cada módulo, cada módulo possui uma bateria interna, então essa bateria é responsável por alimentar esse circuito. Quem é responsável por gerenciar então as comunicações ou mesmo ler os sensores é o microcontrolador. Outro lado, o lado da central, esse dispositivo envia dados para a central, a central recebe e aqui eu tenho um outro controlador, ele é responsável por receber as comunicações dos vários nós e armazenar essas informações em memória, apresentar as informações em display, avisar através de um display quais são os setores que estão acionados ou não, acionar as sirenes e assim por diante. É possível armazenar em memória, gerar relatórios e mesmo gráficos de tendência. Como foi dito, numa rede eu posso ter vários dispositivos se conectando diretamente para a central. Isso daqui é uma arquitetura até razoavelmente comum. outra possibilidade é ter nós que tem uma função de enviar e replicar a comunicação, onde aqui inclusive eu tenho uma economia de bateria, porque no caso aqui do S2, esse NO2 ele não precisa ter potência para enviar diretamente para a central, eu posso reduzir a potência dele de tal maneira que ele só se comunique com o módulo próximo. Bom, essa daqui é uma arquitetura mais interessante porque são feitos setores, cada setor eu tenho um grupo de sensores e um repetidor que eu chamo de gateway também. Então, esses dispositivos eles se comunicam através de um módulo de IRF, um protocolo pode ser proprietário ou um protocolo já conhecido, por exemplo, o ZigBee, e esse módulo ele vai ser responsável por se conectar com a central. Então, a central ela trabalha com os setores e cada setor eu tenho as informações dos módulos, cada módulo que envia a comunicação para esse repetidor e esse repetidor envia para a central. É uma maneira mais organizada de trabalhar com esses dispositivos. Ao invés de você ter todos eles se conectando diretamente com a central, dessa maneira setorizada uma maneira mais organizada de tratar todos os dispositivos de comunicação. Quais são as características que um sistema de detecção tem que ter? Na verdade, um sistema de comunicação sem fio tem que ter. Primeiro, que todos os dispositivos tem que ter um endereço fixo, endereço registrado. Isso evita, por exemplo, que algum dispositivo se conecte à rede e pode ser um intruso, pode ser alguém que queira intencionalmente ou não atrapalhar a comunicação daquela rede. Então, para evitar isso, todos os dispositivos têm um endereço, um endereço registrado. É necessário que a comunicação seja feita de forma periódica, porque é interessante para ter o status dos sensores, então isso daí tem que acontecer com o intervalo conhecido, o menor intervalo possível, mas cada comunicação ela acaba fazendo com que o consumo da bateria vá aumentando. Então, é interessante que esse intervalo seja o menor possível, mas tem que avaliar o impacto com relação às baterias. trabalhando, por exemplo, de comunicações de um segundo a dez segundos e avaliar qual seria o intervalo adequado conforme a aplicação. As mensagens, ela tem que ter algum tipo de proteção para evitar que alguém possa invadir ou mesmo atrapalhar as comunicações. Então, a ideia da criptografia aqui é evitar invasão. Então, evitar que algum módulo possa atrapalhar as comunicações. Além dos sinais dos sensores, do tipo fumaça, temperatura, ou mesmo acionamento manual, os dispositivos têm que enviar informações sobre o estado geral, como o nível da bateria, a intensidade do sinal, ou mesmo as falhas de comunicação que ocorreram. O ideal é trabalhar com um dispositivo de comunicação que faça com que a comunicação seja a mais eficiente possível. O mais indicado para essas aplicações é o Zigbee, porque ele já foi projetado para ser utilizado em dispositivos sem fio e com baterias. Mas tem protocolos proprietários otimizados já com esse fim e com resultados semelhantes. Então, tem que avaliar. Isso daí é algo que tem que ser testado. A duração da bateria tem que ser a maior possível. O ideal é que ela seja superior a dois anos para evitar fazer trocas em curto prazo. Bom, a central tem que gerar avisos ou alarmes quando houver uma detecção de fogo, fumaça ou temperatura, detecção de acionamento manual, nível baixo da bateria de alguns dos módulos, quando ocorrem várias falhas de comunicação, que você pode até programar algum tipo de tolerância, uma falha de alimentação da própria central, nesse caso é interessante que uma bateria de backup entre em ação para manter o sistema em funcionamento por algum tempo. A central deve registrar eventos e relatórios, por exemplo, número de dispositivos conectados, quem está conectado, qual o nível de sinal dos dispositivos, para ter uma ideia de como está o funcionamento dos dispositivos, as falhas de comunicação que aconteceram e o número de detecções ou mesmo de alarmes gerados. No caso da instalação, é interessante avaliar as áreas cobertas, então é interessante mapear quais são as áreas cobertas pelos dispositivos sem fio, verificar a existência de algum tipo de rede, por exemplo, redes Wi-Fi, e avaliar a distância entre os dispositivos e a central. Interessante de repente acrescentar repetidores para garantir o nível de sinal. No caso de dispositivos sem fio e com presença de redes do tipo Wi-Fi, alguns dispositivos utilizam comunicação na faixa de 900 MHz, que é uma faixa menos poluída, então é interessante para evitar colisão, interferência com outras frequências. Agora, isso aí tem que ser avaliado no momento da instalação, existem equipamentos para se monitorar quais são as redes existentes. Bom, sobre o uso dos dispositivos, desses equipamentos de detecção de alarme de incêndio sem fio, sobre autorização de uso. De acordo com o documento Consulta Técnica, número CCB 024 barra 600 barra 13, com base na Instrução Técnica de número 19 de 2011, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo permite o uso de sistemas de detecção e alarme contra incêndio sem fio, desde que algumas exigências sejam atendidas. O primeiro é que o sistema tem que ser certificado por órgão acreditado pelo Inmetro para fim específico, comprovando atendimento de uma das seguintes normas, NFPA 72, norma americana e ISO 7240, parte 25. Essas daí são normas internacionais, enquanto não houver uma norma brasileira específica sobre o tema. Devendo todos os componentes desse dispositivo, desse sistema, portar a identificação da certificação. A referida certificação, ela deve ainda comprovar que o sistema de detecção e alarme sem fio utiliza tecnologia de comunicação digital com faixa de frequência com proteção contra interferência prejudicial. Isso daqui significa que existe uma faixa de frequência específica, onde os outros dispositivos não podem atuar. Então, por exemplo, uma faixa de frequência que foi destinada para essa aplicação, ou uma faixa de frequência sem proteção contra interferência prejudicial, porém, com eficiente gerenciamento de espectro, para evitar interferência com outros sistemas. No caso aqui, são as faixas utilizadas, por exemplo, de 900 MHz, de 2.4 GB, que são faixas que estão disponíveis para uso, mas desde que haja algum tipo de método para evitar interferência entre os sistemas. Todos os componentes do sistema de detecção e alarme sem fio, eles devem também ser certificados pela Anatel como equipamento de radiação restrita, classificado como categoria 2, devendo portar o selo de homologação do referido órgão. Bom, conclusão, os dispositivos sem fio utilizados em sistemas de detecção de incêndio possuem as seguintes vantagens. Eles podem ser instalados em qualquer ponto do ambiente onde irão atuar, o que resulta em economia de fios, cabos, conduítes, ou seja, a instalação é mais simples. Eles possuem baixo consumo e permitem uma vida longa, uma longa vida útil das baterias, desde que devidamente configurado. A rede de sensores pode ser facilmente ampliada ou movida para outros ambientes sem novos custos de instalação. Podem ser instalados em ambientes não preparados para automação, como, por exemplo, em edifícios antigos. A instalação de redes de sensores normalmente é rápida e a configuração é fácil. Pontos de atenção em relação à vida útil da bateria, a distância entre os sensores e a central e a faixa de frequências utilizadas por outras redes. A utilização do sistema de detecção e alarme contra incêndio com tecnologia sem fio deve atender aos objetivos de desempenho da norma brasileira, bem como possui certificação em laboratório reconhecido com laudo de ensaio. Bom, essas são as características que eu queria apresentar para vocês. Agradeço por assistirem. Muito obrigado. obrigado. Ok. Sidney, agora volta com a carinha aí. Cadê você? Está aí. Está bom. Sidney, obrigado. Eu queria fazer a primeira pergunta. A gente conversando, você antecipou que quando você terminou o seu mestrado, um dos examinadores te perguntou se você acreditava que essa comunicação sem fio vingaria, se ela iria correr o tempo, correndo o tempo, ela iria se tornar algo útil. Então, eu gostaria que você repetisse a informação que você deu, por favor. Bom, bom dia. Sim, foi interessante a pergunta porque o meu trabalho foi justamente sobre dispositivos sem fio utilizados em automação, na época, automação predial, automação residencial. E nessa época, 2003, 2004, 2005, então, muitas aplicações já existiam na indústria, mas sim, havia muita dúvida sobre o uso, inclusive, os examinadores eram da área industrial, então, eles sabem, sabiam, as deficiências, os problemas que haviam na época. Só que, de lá para cá, mudou muito, já houve uma evolução bastante grande, e foi justamente essa pergunta, mas você acha que, por exemplo, esses módulos vão vingar, vão estar disponíveis para várias áreas, eu comentei, olha, pelo que eu estudei, vendo as aplicações acontecendo, eu creio que sim, porque estão havendo melhorias técnicas bastante interessantes, e hoje, o que se nota é que a quantidade de dispositivos sendo utilizados em várias áreas, ela realmente cresceu, muito, a ponto de, por exemplo, a questão que normalmente o pessoal pergunta, quais são os problemas relacionados à comunicação, antigamente sim, havia muita interferência, muito problema de comunicação, hoje, com as técnicas utilizadas, há uma quantidade mínima, há interferências, mas existe uma robustez muito grande dos módulos, porque se eles não se comunicarem de um jeito, eles tentam de outro, e isso daí fez com que, sim, até para a minha surpresa, realmente cresceu bem mais do que eu estava esperando para a época, eu tinha comentado que sim, eu imaginava que ia ter uma quantidade muito grande de aplicações utilizando dispositivos sem fio, mas hoje, o que eu vejo é que existe uma tendência muito maior de se utilizar o dispositivo sem fio em detrimento dos dispositivos cabiados. Lembrando que, nessa conversa anterior, você falou que hoje, você, por exemplo, trabalha muito com isso, com controle de produção, que é um controle que tem muita exatidão e que se usa bastante o dispositivo sem fio. Muito bem, algumas perguntas então. O dispositivo sem fio, quando ele está funcionando, existe aquele problema que de vez em quando a gente tem na internet que é a queda de sinal, senhor? É interessante porque tem uma diferença, no caso do Wi-Fi, ele foi projetado para ser parecido com a internet, onde a gente utiliza a internet. E o módulo de comunicação projetado para automação, ele usa um conceito, o meio é o rádio, mas preparado para ser robusto. A questão, a primeira questão é, ele tem métodos para evitar interferências. Um dos métodos utilizados é mudar de frequência. Então, ele salta de frequência em frequência e os dispositivos na mesma rede, eles sabem quais são essas frequências, então isso daí evita a questão da interferência. Eu tenho outros métodos, por exemplo, enviar em vários canais ao mesmo tempo, porque se não chegar por um, por questões de colisão, interferência, vai acabar chegando para o outro meio. Então, o módulo de comunicação projetado para monitoramento, para controle, ele foi projetado já pensando nessas possibilidades de interferência, colisão, ou mesmo coexistência com outras redes. Então, a primeira questão é, qual é a faixa de frequência que vai ser utilizada? O método que é utilizado para evitar essa interferência? Um exemplo, a gente fala muito do 2.4 GHz, que é o Wi-Fi, tem muito módulo que realmente utiliza essa faixa de frequência, só que, facilmente, você pode trocar essa frequência, você pode trocar por módulos de 900 MHz, que é uma faixa menos poluída. Então, a probabilidade de interferência é baixa, o módulo é projetado mesmo que haja colisão, ele rapidamente possa enviar informações por outros meios. Então, sim, pode ter colisão, mas é baixa a probabilidade de ter problemas por causa disso. Basicamente, o que é que poderia provocar a interferência, Cidre? uma quantidade muito grande de dispositivos que operam na mesma faixa de frequência, que a gente fala muito do 2.4 GHz, que é uma faixa de frequência comum para redes Wi-Fi. Então, o que a gente normalmente usa? No caso de dispositivos que utilizam tecnologia Zigbee, a gente utiliza 900 MHz, porque aí você trabalha numa faixa livre que evita colisão com outras redes. Então, dessa maneira, você trabalha numa faixa despoluída, faz com que haja comunicação normalmente, mesmo utilizando o rádio. É como se você tivesse, imagine, por exemplo, no caso de rádios FM. Em uma cidade, você tem várias rádios operando, todas elas transmitindo, mas só aquela que estiver sintonizada, no caso do seu carro, por exemplo, é que você vai ouvir e sem interferência. Então, é a mesma filosofia no caso dessas redes. Você pode colocar os módulos trabalhando numa faixa de frequência menos poluída ou simplesmente que não haja redes com essa faixa de frequência próxima. Então, a gente normalmente utiliza 900 MHz, é uma faixa muito interessante para a automação. O 2.4 giga em algumas aplicações, por causa justamente das redes sem fio, a gente acaba fazendo isso, mas por precaução, mas o módulo, ele consegue ser robusto o suficiente para evitar colisão. Ele faz isso milhares de vezes por segundo, então ele consegue fazer uma comunicação, mesmo que haja algum problema, ele consegue repetir a comunicação muito mais rápido do que a gente pode perceber que houve a falha. No caso da internet, quando a gente usa um computador, aí o problema é outro, da mesma maneira que a gente utiliza um computador e demora demais de repente para abrir uma página, ali é um outro processo, é uma outra maneira de trabalhar. O volume de informação é muito grande, existem atrasos de comunicação entre um servidor que está na rede e o seu computador. Então, ali é um outro, é um outro, uma outra maneira de trabalhar. No módulo sem fio, ele faz isso muito rápido, de uma quantidade bem pequena de informação, ou seja, não é uma página de internet, a gente fala de algumas centenas de informações, isso feito em tempos muito pequenos. O que a gente normalmente evita é que haja uma comunicação intensa, porque se você faz comunicações intervaladas, por exemplo, a cada dois, três segundos, um segundo, você consegue transmitir todas as informações do módulo e ainda assim preservar a bateria, que é a grande preocupação desse sistema é fazer a comunicação eficiente e ainda preservar a vida útil da bateria. Eu tenho a impressão que você não fez isso, porque não era o caso, o que a gente queria era um testemunho científico e técnico de alguém não vinculado a essa área para dar validade àquilo que já está sendo feito. Mas, por um acaso, você pesquisou preço e diferença de preço entre o sem fio e o com fio? Olha, a gente sabe que o com fio ele já está consolidado, então, você tem um produto que com certeza é bem mais barato. O sem fio ele tem dois pontos, o primeiro que é uma tecnologia que de certa forma é novidade em algumas áreas, então, você tem um custo agregado ao produto, você tem a questão da demanda, porque quando você vende milhares você tem um preço, quando você vende centenas com certeza o preço é maior. E tem outro ponto é a certificação, então, tem que avaliar porque o custo para você colocar um produto que utiliza dispositivos sem fio no mercado ele acaba sendo um pouco maior para poder compensar os testes que foram feitos na questão da certificação. Então, números assim, sinceramente eu não tenho porque eu não lido diretamente com o preço final de um determinado equipamento. Eu tenho ideia de custos relacionados aos componentes que eu utilizo, então, mas um comentário, por exemplo, um módulo que vamos falar aqui de um sensor custando uma unidade, um módulo sem fio agregado, ele vai custar três unidades, só um valor de referência, né? só que quando você coloca isso como um produto, que isso daí vai ser colocado no mercado, o fato de você ter que passar por testes, certificação e tudo mais, isso daí vai aumentar bastante esse custo final. Ok, então, Sidney, muito obrigado mais uma vez, né? Passada a informação, você foi chamado para, colocado no fogo, né? E aceitou, então, muito obrigado, foi um prazer, a gente só se conhece virtualmente, é o caso também da Soraya, né? Nós nos vimos também umas três ou quatro vezes virtualmente, então, eu agradeço, então, você, assim como todos esses que estão no painel aí atrás de você, a Shot, que fabrica vidros especiais, a Bichama, com retardantes, a Fire Stop, com vedadores, a GTM, é certificadora, é a que encarece para você, não é obrigado a fazer. É, mas é importante. É, a Lumistante que faz um produto certificado, fotoluminiscente certificado, a CKC, que também trabalha com retardantes, né? E a Fundabom, e vocês são que propiciaram a existência desse workshop, ok? Muito obrigado. Então, nós vamos agora para o próximo, para a próxima apresentação. Um abraço. Agradeço, obrigado. Vamos lá. Então, nosso próximo palestrante é o engenheiro Maurício, Maurizio, que é com Z, né? Vai. Ele é engenheiro civil e é mestrando nessa área de estruturas e trabalha há muito tempo, né? Já há algum tempo, né? A Mata, coordenador de projetos de engenharia da empresa Mata. Então, nós vamos rodar a apresentação do Maurício e depois ele volta para as perguntas. E eu me calo por aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Vairo, eu sou engenheiro civil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Valdir Piata pelo convite aqui de participar do workshop. Também parabenizar a todos os organizadores, né? Do GSI, o Fundabom, para a gente discutir um tema tão importante que é a segurança contra incêndio nas edificações. Então, o tema que eu vou apresentar hoje é o comportamento das estruturas de madeira em situação de incêndio. fazendo um breve sumário aqui de como ocorrerá a apresentação. Então, primeiro eu me apresento, na sequência, dou uma breve introdução das estruturas de madeira no mundo. Na sequência, falo do comportamento propriamente dito da madeira quando submetida a elevadas temperaturas. Falo também de detalhes de conexão metálicas, que são muito importantes nesse tipo de edificação. Concluo com legislações internacionais o que o mundo está falando sobre esse assunto e discussões finais. Uma breve apresentação. Sou engenheiro civil formado pelo Instituto Maior de Tecnologia. Sou especialista em estruturas de concreto pela Faculdade de Engenharia de São Paulo. Tmb executivo pela Mauá, também Instituto Maior de Tecnologia. e atualmente estou fazendo um mestrado na área de Engenharia de Estruturas na Escola Politécnica, justamente com o tema Estruturas de Madeira em Situação de Incêndio, com orientação do professor Waldir Pinhata. E sou coordenador de projetos de engenharia da empresa Mata Urban, que trabalha com esse tipo de edificação. Bom, introduzindo o tema. Então, quando a gente fala de construções de madeira, a primeira coisa que nos vem à cabeça são aquelas construções tradicionais de madeira. Então, como seriam essas construções? Pequenas casas, casas de campo, em Campos do Jordão tem bastante casa desse tipo, construída com tábuas de madeira, lamelas, pequenos perfis, pequenas seções transversais de madeira. Ou, eventualmente, as construções em madeira também nos remetem bastante às construções de light wood frame, muito populares nos Estados Unidos, 80%, 90% das residências unifamiliares no país norte-americano é feita com esse tipo de construção, de wood frame, onde você utiliza pequenas seções transversais de madeira acerrada, usualmente, para fazer os barrotes, na sequência você preenche com placas de painéis de USB, por exemplo, painéis de compensado, placas cimentícias, mas a estrutura em si são os próprios barrotes de madeira. Muito obrigado. E as construções modernas? Então, isso daqui eu estou falando de construções antigas. E o que tem antigas e atuais, entretanto, construções mais tradicionais? E hoje em dia, o que tem sido feito de construções em madeira? Bom, eu apresento aqui um dos primeiros edifícios em altura utilizando a madeira 100% de estrutura de madeira, tá? Então, isso aqui é o edifício Murray Grove, na cidade de Londres. Como eu disse, esse é o primeiro edifício nesse porte, estou falando de um edifício de nove pavimentos, concluído a sua obra em 2008, um edifício que é bastante emblemático para as estruturas, as construções em madeira. puxado por esse edifício vieram tantos outros, então, por exemplo, esse edifício Forte, em Melbourne, 10 pavimentos concluído em 2012. Então, a gente vê já estruturas bastante robustas, bastante altas, Estou falando de 25, 30, 35 metros de altura. Bom, superando aí os limites de engenharia, apresento aqui um edifício que é o Brock Commons, localizado na cidade de Vancouver, Canadá, o primeiro edifício a superar os 60 metros de altura, são 18 pavimentos concluídos no ano de 2017, utilizado como residência estudantil para os alunos da Universidade de British Columbia, em Vancouver. Então, esse daqui é um edifício bastante icônico, bastante importante para as construções modernas em madeira. Por fim, aqui eu apresento mais um edifício, esse aqui é atualmente o edifício mais alto do mundo, utilizando estruturas de madeira, estou falando de edifícios de quase 85 metros de altura, localizado na Noruega, na cidade de Brumundal, o nome do edifício é Miosternet, 18 pavimentos concluídos em 2019. E como esses edifícios, tantos outros utilizando estruturas 100% em madeira, estão sendo projetados e construídos no mundo. bom, então, da onde que vem, a gente passa daquelas pequenas seções, daquelas pequenas casinhas tradicionais para construção em madeira utilizando grandes, utilizando grandes vãos, grandes alturas. Então, é uma revolução que aconteceu a partir aí dos anos 90 e início dos anos 2000, os primeiros edifícios como eu mostrei anteriormente, de 2008, 2010. Então, como foi possível essa revolução na construção em madeira? Então, essa revolução só foi possível através da criação de um tipo de painel chamado painel de madeira massiva, esse painel aqui com a foto à direita. Então, eles foram criados na década de 90 por empresas e universidades da Áustria e da Alemanha, esses painéis se chamam Cross-Laminated Timber ou MLCC em português madeira lamelada colada cruzada. Então, você cola grandes, você cola pequenas lamelas, pequenas tabas de madeira no sentido transversal, uma sobre a outra e faz grandes placas de madeira que são placas de madeira massiva que são utilizadas na função de laje, função de parede com painéis chegando até 16, 18 metros de comprimento por 3 de largura e espessura bastante robusta de 20, 25, 30 centímetros de espessura. Então, esses são os produtos chamados de produtos de madeira massiva e tem grandes vantagens, além de ser o produto fabricado com matéria-prima de fonte renovável, tem uma alta relação entre capacidade resistente e peso próprio, a madeira pesa um quinto das estruturas de concreto, portanto, com o mesmo volume, você consegue ter a mesma resistência e você consegue utilizar esse tipo de painel para esse tipo de estrutura, estruturas bastante grandes. Então, é muito importante esse tipo de painel, uma revolução se deu a partir deles. Bom, e no Brasil? Então, no Brasil, essa tendência global já está começando a ser observada aqui no nosso país, então, um dos primeiros edifícios aqui, utilizando painéis de madeira massiva, foi concluído aqui em 2020, na cidade de São Paulo, construído inteiramente em madeira, subsolos em concreto. Bom, então, a grande pergunta, daí que vem a minha apresentação, é como ficam as questões relacionadas à segurança desse tipo de construção, uma vez que você está utilizando um produto para estrutura que é um produto combustível, um material combustível, em situação de incêndio. Então, eu vou responder um pouquinho, primeiro, falando do comportamento da madeira em situação de incêndio. Bom, primeira dúvida que nos vem à cabeça, a estrutura de madeira possui capacidade de resistir a um incêndio? Então, eu gosto sempre de trazer essa foto, ela é bastante representativa, né? Então, nessa foto aqui, depois de um incêndio, a gente vê que tem uma grande viga aqui, no sentido longitudinal de madeira, e duas vigas de aço, que são vigas até secundárias, que escoaram, né, em função da elevada temperatura do incêndio, obviamente, ainda, não existia todas as preocupações nas estruturas de aço, na época que essa foto foi tirada, na época que ocorreu esse incêndio, portanto, as estruturas de aço não estavam devidamente protegidas e dimensionadas. Entretanto, a gente observa que a viga de madeira resistiu, segurou, suportou, mesmo após o incêndio. Então, como é que isso acontece? Então, a partir do processo de degradação térmica da madeira. Então, a madeira, que eu vou explicar agora, a madeira, ela se degrada termicamente, quando o subestido é elevadas temperaturas, a ruptura das ligações das moléculas orgânicas libera gases voláteis, libera o gás carbônico, libera o monóxido de carbono na combustão incompleta, libera, obviamente, o calor, libera, por exemplo, água também, vapores de água e desse processo ela gera um resíduo que é a formação de uma superfície carbonizada na face exposta ao fogo. justamente, eu trago aqui essas imagens à direita que mostram essa superfície carbonizada. Então, aonde ocorreu o incêndio, carbonizada. Aonde não superou as temperaturas limite para a madeira se degradar, a madeira ainda íntegra. Bom, a temperatura, qual temperatura que é essa de carbonização, de degradação térmica? Então, a madeira é composta por algumas moléculas, dentre elas as mais importantes celulose, hemicelulose e lignina. Cada uma tem uma temperatura para a degradação térmica, entretanto, ali adota-se, comumente, é adotado 300 graus Celsius como temperatura de referência para o início da degradação e início da carbonização da madeira. Então, 300 graus Celsius, esse nome é bastante utilizado, 280 a 300 graus Celsius. Bom, falar um pouquinho sobre o carvão, essa camada de carvão que foi formada a partir do incêndio. Bom, o carvão, ele trabalha, depois que ele é formado, como um isolante térmico, o que protege o interior da madeira que ainda não foi degradado. O interior da madeira permanece íntegro e, portanto, permanece capaz de resistir aos esforços e deslocar dentro dos limites de norma, etc, etc. Então, o carvão é muito importante. Então, as imagens que eu trago aqui abaixo, esse aqui foi um ensaio realizado aqui no Brasil, onde a gente consegue ver justamente uma sessão de uma viga, sessão transversal de uma viga, que após o incêndio foi carbonizada, entretanto, o miolo permaneceu íntegro. É possível também a gente fazer a avaliação do incêndio, não utilizando ensaios, mas utilizando métodos computacionais, como, por exemplo, o método dos elementos finitos, onde você coloca dentro do software algumas informações de condutividade térmica e outras propriedades da madeira, características da madeira e você consegue calcular o quanto da sessão foi carbonizada e a temperatura ali no miolo a gente consegue perceber aqui pela imagem à direita que está a 20 graus Celsius, ou seja, permanece na temperatura ambiente e, portanto, resiste. Então, a partir da formação da superfície carbonizada da madeira, então, outra característica muito importante é do carvão, a madeira ela passa a queimar a uma taxa constante, então, o gráfico à direita mostra justamente isso, então, nos segundos, minutos iniciais há a formação do carvão, onde a madeira queima um pouco mais rápido, entretanto, a partir do momento que é formado o carvão, a madeira passa a queimar a uma taxa constante e o resultado disso é que as estruturas de madeira possuem um comportamento extremamente previsível em situação de incêndio, o que é muito importante para a segurança desse tipo de estrutura. Bom, apresento aqui brevemente só o método da seção reduzida que é justamente um método de cálculo para você determinar o quanto de seção remanescente de madeira que vai resistir aos esforços após o incêndio, então a previsibilidade do comportamento da madeira em situação de incêndio permite a gente analisar as estruturas de maneira bastante simplificada, entretanto, de maneira bastante segura e realista através desse método. Então, dado uma taxa de carbonização constante, como eu disse anteriormente, que isso aqui nós conseguimos extrair a partir de ensaios e usualmente é um valor entre 0,65 0,70 milímetros por minuto de queima nós multiplicamos pelo tempo que a sua estrutura deve resistir pelo TRRF, tempo requerido de resistência ao fogo, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e extraímos quanto de seção é carbonizada. Ainda há aqui uma parcela que é chamada de camada de resistência nula porque a madeira entre 300 graus Celsius e 50, 60 graus Celsius apesar de não perder 100% da resistência da rigidez, ela perde um pouco de, ela perde proporcionalmente a resistência então é importante também você dimensionar uma camada de resistência nula. Entretanto, você soma essas duas espessuras subtrai da espessura inicial e você encontra a seção residual. Então, a evolução da madeira a partir da degradação térmica. A degradação térmica ela evolui a partir do momento onde aparecem algumas fissuras no carvão, essa imagem à direita ilustra justamente isso, enquanto existia uma fonte de calor. Quando essa fonte de calor ela cessa há uma tendência que ocorra a autoextinção do incêndio. Então, como ela vai evoluir? Vão aparecer as pequenas fissuras, vai liberar gases voláteis do carvão e da própria madeira que ainda estava íntegro, começa novamente a degradar o miolo da madeira até que momento eu paro da fonte de calor e a madeira cessa a essa tendência que ocorre essa autoextinção. Eu gosto sempre de fazer aqui a analogia de uma lareira onde você joga pequenos gravetos para você conseguir colocar fogo em uma tora. Então, a tora que representa a nossa estrutura porque eu estou falando de elementos massivos com muita massa e os pequenos gravetos são os móveis, os materiais combustíveis que todos temos dentro dos nossos apartamentos, dos nossos escritórios, enfim, onde trabalhamos. Então, em um determinado momento, primeiro você não consegue colocar fogo direto na tora, então a estrutura de madeira pega fogo? Sim, ela é um material combustível, entretanto eu preciso dos móveis para que a estrutura comece a pegar fogo. Então, a partir do momento que esses gravetos que são os móveis, eles entram em ignição, vai aquecer o ambiente como um todo e aí sim vai pegar fogo na estrutura de madeira e vai ocorrer esse processo aqui de degradação até a possível autoextinção, a tendência de uma autoextinção após a eliminação dos gravetos, ou seja, após o consumo de todo o material combustível que tem dentro do seu ambiente, móveis, tapetes, etc. Eu travo aqui para vocês também um ensaio de forno que nós realizamos, aqui estou realizando para o meu mestrado, inclusive, utilizando o incêndio a curva de incêndio padrão e um forno horizontal. Então, aqui à direita algumas imagens desses painéis maciços, utilizando, são lajes, painéis de lajes, portanto, há necessidade de carregamento dos painéis para a gente avaliar se a estrutura de madeira está aguentando. Utilizamos aí a curva de incêndio padrão, dada pela curva ISO, o ISO 3-4, que também está presente na nossa NBR 5628 de ensaios e aí como resultados. A pergunta que sempre fica ali, a madeira vai compartimentar, então o que significa a compartimentação? Ela vai resistir ao programa térmico associado ao carregamento? Ela vai isolar termicamente o próximo ambiente, que é importante, uma das principais proteções passivas é a compartimentação, se não a principal? Então, ela tem que isolar termicamente e tem que ser estanque aos gases e fumaças. Como resultados parciais, então, nosso estudo aqui realizado, a madeira resistiu aos 30 minutos de fogo que era proposta, o tempo de 30 minutos, mesmo após a reaplicação do carregamento 24 horas após o ensaio, como manda, como informa a nossa norma, um dos métodos de análise é reaplicando o carregamento 24 horas após, carbonizou 25 milímetros, assim como já esperávamos, utilizando o método da sessão reduzida, o método analítico. Em termos de estanqueidade, como foram aplicadas duas placas, tivemos que aplicar um selante firestop para impedir a passagem de gases, então esse é um tipo de detalhe bastante importante, especialmente quando não temos uma capa de concreto que vai auxiliar na estanqueidade. Em termos de isolamento térmico, aqui eu mostro um gráfico do termopar instalado no topo da laje e que ao longo das 24 horas apresentou uma temperatura máxima na ordem dos 50 graus Celsius. Eu trago aqui um outro ensaio que não fomos nós que realizamos, mas foram realizados lá pelo National Fire Protection Association, que são ensaios de incêndio natural compartimentado. Então foram realizados uma série de ensaios nos Estados Unidos, no Canadá, ensaios naturais, aí na ordem de, com esses compartimentos de 4,60 m por 9,10 m por 2,27 m de altura, variando a quantidade de madeira exposta, variando as aberturas para justamente avaliar o incêndio. Então eu trago aqui para vocês um vídeo muito interessante que vai mostrar justamente esse comportamento. Nesse vídeo que eu vou mostrar, a variação era apenas uma porta, ok? E apenas a face lateral com madeira exposta ao fogo, todo o resto revestido. como se fosse uma edificação, uma construção de uma residência, ok? O início do incêndio, um foco de incêndio ali no fundo, como a gente pode ver os gravetos, ou seja, os móveis. E aí aí a inflamação generalizada, a parede de madeira ali nitidamente já pegando fogo, já está sendo consumida pelo incêndio, todos os móveis sendo absolutamente consumidos. Vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Então ali após 30 minutos de fogo e o incêndio continua ativo. E aqui a gente começa a perceber que já os móveis foram consumidos e a única coisa que está sendo consumida nesse instante é a parede de madeira. 60 minutos de fogo, a madeira ainda sendo consumida. Nesse instante a gente já observa que a própria parede já está começando a carbonizar, ninguém veio ali apagar o incêndio, ela já está sendo carbonizada e portanto essa capa de carvão protegendo o miolo da estrutura de madeira e em dado momento essa estrutura o incêndio auto extinguiu conforme para essa tipologia aqui funcionando toda essa teoria que a gente está trazendo, ok? Então o ensaio de incêndio se não me engano durou então a temperatura já baixando bastante. Então esse aqui é o resultado final do ensaio, então a parede, agora a gente está com a câmera com um outro ângulo aqui, a parede da nossa esquerda agora era anteriormente a parede da direita, bastante carbonizada e teto e o forro que é o teto, a laje superior, paredes laterais e do fundo foram levemente carbonizadas porque tinha ali um material resistente ao fogo, um material de revestimento resistente ao fogo, entretanto passou um pouco de temperatura, mas nitidamente pequenas pequenas carbonizações e a madeira ali resistindo após o incêndio. É bem interessante que a partir desses ensaios o próprio NFPA em conjunto com o RISE, que é um instituto da Suécia, desenvolveram algumas curvas de incêndio natural compartimentado onde é possível você calcular em termos de carga de incêndio quanto que a madeira exposta gera de carga de incêndio e isso é bastante interessante em uma avaliação de uma estrutura de madeira, um método que pode ser utilizado, o pessoal na Europa está utilizando. Eu apresento também aqui brevemente alguns detalhes importantes além da madeira. As edificações de madeira são sempre ligadas por conexões metálicas, então é importante a gente abordar esse assunto. então eu trago aqui também esse tipo aqui é um tipo de conexão metálica bastante utilizado que é um T metálico, uma chapa metálica que pode ser de aço ou de alumínio eventualmente ligada por cavilhas também de aço que linkam a estrutura de madeira que já vem fresada, então você encaixa a estrutura de madeira, a viga de madeira e cavilha as suas conexões. Bom, esse tipo de conexão aqui, como a gente pode observar, ela deixa o aço exposto, tanto no fundo quanto nas laterais. Então, aí alguns ensaios realizados pela ETH de Zurique trouxeram algumas informações bastante interessantes, especialmente sobre esse tipo de ligação onde não há nenhuma proteção, que a fragilidade do sistema de madeira, das edificações de madeira, não está na madeira propriamente dita, ela vai ser carbonizada, vai proteger o interior, etc. Entretanto, ela está nas conexões metálicas que ficaram expostas ao fogo. Bom, existe solução, eu trago algumas dessas soluções aqui que eu julgo serem soluções bastante usuais, então uma primeira delas é fazer conexões do tipo macho e fêmea, também com conexões metálicas, portanto, o aço ou o alumínio ficará naquela fase, naquela região da madeira onde mesmo após um incêndio vai estar aqueles 20, 30 graus, então não terá problema para as conexões e isso aqui é um detalhe bastante utilizado fora do Brasil e no Brasil a gente já começa a ver também. Um outro detalhe é, tudo bem, você quer usar aquele tipo de conexão em formato de T, você vai ter que fazer com, esse aqui é um detalhe utilizado, é colocar alguns tampões, algumas cavilhas de madeira que vão proteger o interior, o fundo e o interior e as cavilhas. existem outros tipos de proteção como a placa de madeira por fora, então a madeira ela serve como proteção para o aço, isso é bastante importante, esses detalhes construtivos que eu trouxe aqui. Finalizando aqui antes das conclusões finais, vou falar um pouquinho de legislações internacionais, como que o mundo está entendendo esse tipo de construção em madeira, especialmente em madeira massiva, utilizando massa, bom, o International Building Code e o International Fire Code, que é a regulamentação norte-americana para os Estados Unidos, eles entraram recentemente em consenso com a National Fire Protection Association e a partir do ano de 2021 vai ter uma regra generalizada para as construções em madeira convergindo tanto o International Building Code quanto a NFPA. Bom, como que eles estão entendendo esse tipo de construção? Eles separaram em quatro grandes grupos onde será permitida edificações no tipo 4A de 18 pavimentos 100% em madeira, contanto que também seja 100% revestido com material não combustível resistente ao fogo. O tipo 2B eles já entendem que é possível construir edifícios de até 12 pavimentos contanto que você revista parcialmente as estruturas de madeira com materiais resistentes ao fogo e não combustíveis. E o último outro tipo de construção é o tipo 4C onde será permitido edifícios de até nove pavimentos sem revestimento algum. Então todos aqueles ensaios realizados pelo NFPA e pelo International Building Code International Fire Code permitiram a legislação utilizar edifícios de até 18 pavimentos construídos em madeira. A gente já está vendo sem restrições nenhuma. Não que não seja permitido construir edificações maiores, mas você vai precisar de uma aprovação especial junto com o Corpo de Bombeiros regional de cada listada dos Estados Unidos. Se você seguir essa regrinha de bolo digamos assim é possível você construir de cara. eu trouxe aqui uma tabela só para acrescentar né então obviamente que há uma diferença para classe de uso né se é escola escritório então eu estou falando de escritórios de até 18 pavimentos ou 82 metros de altura utilizando no caso aqui chuveiros automáticos quando não é utilizado chuveiro automático vai para cinco pavimentos então é uma legislação bastante interessante a norte americana prescritiva mas bastante interessante e na Europa cada país vai abordar o assunto de cada jeito então eu trago aqui alguma leitura que a gente fez de alguns dos países então Áustria permitindo sem nenhuma restrição ou sem nenhuma concessão especial edifícios de até seis pavimentos mais do que seis precisa ter aprovações especiais eu trago França que permite até 50 pavimentos sem nenhuma proteção especial a Suécia até 16 pavimentos sem nenhuma restrição ou sem nenhuma consideração especial então eu trago um apanhado aqui porque isso vai ser bastante importante quando essa tecnologia estiver vindo para o Brasil ter um entendimento de que é possível ser construído de maneira segura e as legislações internacionais podem servir de espelho para nós então tendo em vista todo esse assunto aqui discutido eu trago aqui para a discussão final algumas conclusões então a primeira delas construções construir edificações em madeira massiva especialmente mas em madeira de maneira geral não é apenas uma tendência global mas uma necessidade tendo em vista que a madeira é um material de fonte renovável que armazena gás carbônico então tem toda essa pressão para redução das emissões de gases carbônico na atmosfera então esse tipo de construção é uma tendência e uma necessidade tendo em vista os países da Europa já construindo muito Canadá Estados Unidos construindo muito utilizando a madeira massiva é importante destacar que as pesquisas e as legislações internacionais devem podem e devem ser utilizadas para nós brasileiros como referências para a gente construir estruturas de madeira construir edificações de madeira tão incríveis quanto aquelas que eu mostrei no início da apresentação mas de maneira segura de maneira inteligente por fim aqui apenas dois comentários finais se a gente pode sair com duas dois comentários finais dessa apresentação as estruturas de madeira possuem um comportamento previsível e seguro em situação de incêndio diferente do que todos nós inicialmente poderíamos pensar o comportamento previsível torna a madeira e aquela criação da capa de carbono torna as estruturas de madeira bastante seguras e bastante previsíveis em situação de incêndio contanto que haja uma atenção e um rigor no detalhamento especialmente das conexões metálicas nessa situação de incêndio que pode ser a fragilidade bom é isso pessoal que eu tinha para apresentar hoje aqui mais uma vez agradeço ao professor Waldir ao GSI ao Fundabon todos os organizadores do evento e fico aberto agora para dúvidas muito obrigado cadê você Maurício pronto tudo bem né que eu resolvo bom já entraram algumas perguntas né a primeira delas essa madeira usada no CLT né normalmente normalmente é de que procedência eucalipto o que que é usualmente aí no mundo né utiliza-se bastante as madeiras de conífera então o pinos é muito utilizado na na Europa utiliza-se também o abeto o Douglas Fern nos Estados Unidos e Canadá e tem uma ou outra empresa no mundo que já está fabricando com eucalipto mas eu diria que é 1% mas é sempre de florestas de áreas de reflorestamento né esse tipo de floresta sempre certificadas com FSC essa procedência e o tipo de árvore também de pinos e dá diferença entre o tipo de madeira dá diferença no comportamento em situação de incêndio as madeiras mais densas elas carbonizam a uma velocidade menor então tem aquela taxa de carbonização né que eu comentei de 0,65 0,7 milímetros por minuto as madeiras um pouco mais densas tendem a carbonizar mais devagar então isso daí deveria entrar na conta também uma pergunta interessante acho que não foi objeto de estudo como é que fica em causa de incêndio a recuperação dessas estruturas você chegou a ler estudar isso aí eu vi alguns casos na verdade eu li um relatório recentemente até de um pessoal na Europa era um galpão de madeira que foi passou ali por um sinistro de incêndio e a recuperação foi feita a partir da substituição das lamelas então são várias tábuas de madeira coladas prensadas então o pessoal teve que raspar tirar o carvão tirar a parte que já tinha sido consumida e colocar uma placa na frente só que aí eles tiveram que parafusar eles não prensaram novamente com a cola então foi parafusada e a madeira voltou ali até a capacidade resistente inicial voltou a espessura inicial exato existe alguma especificação quando a pessoa vai trabalhar na construção civil para isso tem a mata fornece algum apoio sim a gente é fornecedor desse tipo de produto hoje e todo suporte técnico não só com a parte de incêndio mas na parte de detalhamento construção movimentação das peças logísticas toda a mata e tem tantas outras empresas no Brasil também que já fazem isso e fora do Brasil muita bibliografia também ok não sei se entrou mais alguma pergunta aqui eu não estou com o chat aberto por atome também passando temos estudos computacionais é bom é na outra muito bem eu tenho a impressão que nós não temos mais perguntas estamos acabando em cima do horário eu não sei se o pessoal está sabendo as palestras foram gravadas por dois motivos primeiro para evitar a queda da internet que você está no meio da palestra começa a aparecer lento assim e segundo para tentar manter o tempo deixando o tempo de perguntas para 10 minutos no final eu tenho a impressão que se não tiver mais nenhuma pergunta que a gente pode encerrar eu agradeceria estão aqui presentes com a imagem e o microfone fechado tanto a Soraya quanto o Sidney então Soraya muito obrigado mais uma vez considere-se junto com aquele pessoal lá em cima com a patrocinadora Maurício Sidney então vocês com toda a Bixama CKC GTM Shot Firestaff em um instante são patrocinadores e a Fundabon a Fundabon fornece cursos esse workshop seminários no site da Fundabon o pessoal pode ver todo o apoio que ela desenvolve ao grupo de bombeiros especialmente na difusão do conhecimento que o fomento do conhecimento é a base que a gente quer no GSI então muito obrigado gente a todos que estão nos assistindo muito obrigado por nos assistir espero que volte a vida normal não sei se esse formato de seminário vai se alterar porque ele tem tido bastante sucesso um número maior de pessoas assistindo e ele permanece na internet no Youtube a gente pode ver depois um vai falando para o outro pode retornar tenho a impressão que por exemplo eu passear no Rio Grande do Sul novamente vai ser difícil mas vamos ter que ter contato virtual mas muito obrigado a vocês tenham um bom dia a quem nos assiste também um bom dia eu acho que nós podemos encerrar um bom dia um bom dia Obrigado.